No tocante à habilitação, a nova lei de licitações e contratos, lei nº 14.133, 2021 estatue que caso o licitante não realize vistoria prévia do local, de execução do objeto, quando assim exigido pelo edital, tal fato será certificado nos autos e ensejará a sua inabilitação. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é falso. Artigo 63. Na fase de habilitação das licitações serão observadas as seguintes disposições. § 2º. Quando a avaliação prévia do local de execução foi imprescindível para o conhecimento pleno das condições e peculiaridades do objeto a ser contratado, o edital de licitação poderá prever, sob pena de inabilitação, a necessidade de o licitante atestar que conhece o local e as condições de realização da obra ou serviço, assegurado a ele o direito de realização de vistoria prévia. § 3º. Para os fins previstos no § 2º. Deste artigo, o edital de licitação sempre deverá prever a possibilidade de substituição da vistoria por declaração formal assinada pelo responsável técnico do licitante acerca do conhecimento pleno das condições e peculiaridades da contratação.